MÚSICA 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 Eu sou o Aros vivo na Terra, o primogênito de Osiris e Ísis. Ordeno que saiam do meu palácio! Sonho, como soberano do Alto e do Baixo Egito ordeno que vocês vão para bem longe do meu reino, para além da fronteira do Egito, fora daqui, fora! Você se preocupou... Não! Não! Não!vedina, não! Não! Nãodi... Não, não, não... Não! Nãodi... não, não... Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL